As imagens mostram Samile Vitória, de apenas seis anos, minutos antes do acidente, caminhando pela rua ao lado da mãe. A criança tinha acabado de sair da escola, debaixo de uma chuva fraca. Mas pouco tempo depois, mãe e filha foram surpreendidas na rua de casa por uma enxurrada muito forte. Samile foi arrastada pela água, caindo dentro do Corre Gulages, na Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia. O pai da menina tinha acabado de chegar do trabalho e estava dormindo quando tudo aconteceu. Quando eu saí lá fora, a corrente estava bem alta e nós saímos correndo até lá embaixo. Quando chegou lá embaixo, nós não chegamos a ver ninguém. Aí eu chamei outro rapaz que ia passando para nós tentar ajudar. Quando nós entramos dentro do mato, não achou ninguém. Eu comecei a gritar, gritar, gritar. Os bombeiros começaram as buscas logo em seguida. A gente chegou aqui por volta das 5h20 da tarde. Já iniciamos imediatamente as buscas por onde, pelo local na mata, por onde foi vista a criança pela última vez. Dividimos as equipes, fomos mais na parte de baixo da direção do córrego. O bombeiro 01 está apoiando o helicóptero também. Um vizinho de 19 anos viu o momento em que a mãe de Samile era levada pela água. Depois de ajudar a mulher, ele decidiu, no impulso, enfrentar a força d'água e tentar socorrer a menina. O rapaz chegou a entrar no córrego e ficou desaparecido por quase uma hora. Moradores também, quando a gente chegou, vários moradores civis estavam procurando por conta própria. A gente até informou eles com relação ao perigo que eles estavam enfrentando. A gente orientou eles a não descerem o rio. Mas mesmo assim, alguns já tinham descido. Inclusive, a princípio, até um a gente chegou a ter informação que ele tinha sumido, mas já apareceu. O local das buscas é de difícil acesso. Nossa equipe acompanhou a entrada dos socorristas na mata fechada, cheia de entulhos. Enquanto isso, vizinhos, a mãe e o pai da criança acompanhavam apreensivos o trabalho de resgate. Fica aflito, mas com esperança e está todo mundo aqui em oração, que ela vai ser encontrada viva. Segundo os moradores, devido à topografia, a enxurrada é muito forte na rua Santa Cruz, onde aconteceu o acidente. E que há dois anos, uma outra criança também foi levada pela água da chuva. Era uma menina de 10 anos. E Deus que colocou a mão que ao invés dela descer na correnteza, ela foi ao contrário da correnteza. E aí ela mesma conseguiu sair sozinha de dentro do mato e estava essa mesma multidão, estando de gente, todo mundo procurando. Na hora do acidente, Samela estava com uma mochila e dentro dela tinha um aparelho celular. As equipes de resgate, então, tentaram localizar o sinal desse celular, fazendo um mapeamento na região. Só que o sinal acabou morrendo perto do local do acidente. As equipes decidiram, então, fazer um monitoramento por drone com infravermelho. E o sinal trouxe todo mundo para essa área, na Chacra Santa Luzia, aqui em Aparecida de Goiânia, onde as buscas continuaram. Depois de quase uma hora, as equipes decidiram voltar ao ponto de partida. Então, ela desceu achando que era possível, que podia ser uma pessoa, mas infelizmente não deu certo. O barranco ali que a gente chegou perto tem mais ou menos em torno de uns 15 metros de altura. Mas teve um rapaz que desceu lá, verificou o drone, tem lanterna, passou todo o perímetro. Mas infelizmente, sem sucesso, nós vamos voltar lá para a área de base. Na medida do possível, as nossas condições vão continuar as buscas até encontrar a criança. Mas infelizmente, sem sucesso, nós vamos voltar lá para a área de base.